Música 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 Eu tenho você que me beijou Eu tenho você que me beijou Agora Bebendo na minha vez Seria nada a hora Uma bola Aí estou de cuidado O trem é assomado Vou ganhar tradição Vem a sua decisão Pra saber O que o futuro é devolho e decisão Nosso caminho pra solto Prazer não Desde esperança A vida vem no branco Vamos lá, Senhor Maria Nos preços tem algo Uma bola de vida que eu tenho Mas preciso me dizer Eu sou forte de janeira, janeiro Bebendo na sua mão A festa vai começar Imergulosa Esse sonho te amar Eu sou forte de janeira, janeiro Te libera Eu tenho a sua mão A festa vai começar Imergulosa Esse sonho te amar E nesse papo Com euforia Te libera Embalado Embalado junto ao outro É só caixão Viajando como tudo Pra direção Vamos lá, vamos lá Vamos lá Descobrir Na canção Na nossa história Um monte de retação É só que o tempo Eu fiz um monte de retação Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Com você que vem junto, vem, 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 oh No bate, bate, não vem, se puder se lhe botar Mais um desprezo, com a imensa distância Da quem você que estupou Você que está vindo, não vindo, não vindo, não vindo Agora, quer ter outra vida, vencer, pra dar Uma tapa de amor pra você, país todo e cuidado O trem é assombrado, o trem é tradição O trem é superstição, pra saber